e salve salve a ser vindo ao nosso canal Cris de Calangames que puder deixar aquele joinha para fortalecer muito obrigado obrigado aos amigos e amigas e obrigado na seus pedra ensinadores hoje eu tô aqui amigos com essa f4000 né ela tá carregada aqui tá coloquei malona aqui por causa da chuva né com morangos beleza aqui é o local de carga e descarga né nós já carregou ela ó toda alonada vamos sair daqui da fazenda Carautá para Pinheiros né abraço amigo Micael Urbano Júnior Amor Games Art nossa amiga Rosa Negra Val Games nosso nosso site e os demais obrigatores de aceitar seus bem-vindos e vamos dar início aí a nossa chagatina e aí ee 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 Prepare-se para virar à direita. Vire à direita e depois vire à esquerda. 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 Vamos lá. 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 Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Vamos lá. Vire à esquerda. Finalmente chegamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E parte para o abraço. Muito obrigado a todos. Valeu. Fui.